Solo em irmãos, como podem ver, não estou em casa e sim, voltei pra falar de Solo Leveling Episódio 2, que dessa vez eu acho que entregou o que a gente estava esperando. Na verdade, nós que sentimos falta de um pouquinho mais de coisas no episódio de estreia, era justamente pra chegar nessa etapa, no que seria talvez, pra mim, quem sabe, a abertura perfeita deste anime, que eu vi em muitos comentários na semana passada, que acabaram, apesar de qualquer hype, não surpreendendo uma galera. Primeiro episódio foi muito mais da mesma coisa, apesar de uma boa animação e tal, e aí veio o segundo, com direito a sorriso macabro, há muita gente sendo esmagada, queimada, picotada, acabada, sangue pra lá, pra cá, protagonista sendo jogado pra todo canto, e um final, é claro, muito misterioso. Gente, é claro que eu não tô no meu estúdio, eu tive que improvisar aqui pra conseguir vir gravar pra vocês, por isso o vídeo no domingo, mas semana que vem, lembrando, se vocês quiserem que eu continue comentando Solo Leveling, é só deixar seu comentário aqui embaixo, voltar nos sábados, que se tudo dá certo, a gente volta a falar sobre ainda não decidir o nome, a gente já teve sábado das almas, de família, mas o que vai ser o sábado de Solo Leveling? Deixem ideias. E lembrando, não falo spoilers do futuro dessa história, faço mínimas comparações com o material original, mas só sobre o que já aconteceu, vem comigo comentar o que você achou nessa semana de Solo Leveling. A galera do rank baixíssimo tava numa dungeon de rank D, ou seja, pros mais fracos, seria fácil, e a gente já entendeu o esquema do mundo, que eles explicaram de novo nesse segundo episódio. De repente, aconteceu algo que vários portais começaram a abrir pra várias outras dimensões que tinham monstros. Ao mesmo tempo, vários seres humanos ganharam habilidades. Habilidades ranqueadas das mais fortes às mais fracas, ali em ordem do S até o E, e apenas esses chamados caçadores conseguiriam entrar nesses portais, participar de dungeons, derrotar o boss ou o chefão, e assim impedir que após sete dias de portal aberto, aquela galera, aqueles monstros, invadissem o mundo dos humanos e causassem uma tragédia. O nosso protagonista, Sanjin Wu, ele acaba sendo o mais fraco caçador que a gente conhece nessa história até então. Rank é. Só que a missão que a gente vê ele fazendo, de repente eles descobrem que tem um caminho ali, um túnel secreto, aí eles vão nesse túnel, e no túnel tem umas estátuas meio bizarras que matam todo mundo no estalar de dedos, como se fossem formigas. Isso foi a treta do episódio passado. Nesse episódio aqui, a gente viu o negócio ficando cada vez mais sério. O que eu achei legal nesse episódio? Em adaptação, foi bastante fiel com algumas ressalvas, algumas censuras, é claro, ou um corte aqui e ali de pensamento e introspecção do protagonista, que talvez dificulte um pouco a interpretação sobre ele, sentimentos e tudo mais. Nessa fase inicial, eu não acho que é um grande prejuízo, mas o que tivemos foi a revelação de que, na verdade, aquilo ali era mesmo uma side quest, uma quest paralela. Era aquele negócio que, assim, você já derrotou o monstrão, o boss que você estava lutando, que era ali do teu nível, fácil, mete o pé e vai embora. Mas, se você for corajoso, entra nesse túnel aqui, bem macabro, e tenta resolver o puzzle, um quebra-cabeça. Uns três mandamentos ali, que se você entender, quem sabe você sobreviva. E é basicamente esse funcionamento. Não só o final deixa um gancho com, literalmente, cartelas de games, fazendo uma associação, não mais apenas uma referência ao universo de videogame, mas toda a linguagem, toda a dinâmica, tudo que a gente acompanha neste roteiro, no que acontece na história, é muito vinculado ao universo de videogame. O quanto isso faz parte, intrinsecamente, da construção de mundo, aí você precisa guardar. Mas o interessante é que, entre mais de 20 que estavam ali, daqueles que ainda não tinham morrido, não com mais experiência, muito menos com mais força, estava o protagonista, que talvez, pelo seu instinto de sobreviver de qualquer jeito, nas piores situações, ainda que para os outros fossem muito mais simples, ele não podia se garantir na força. Ele tinha que observar brechas para fugir. E por isso que ele é o primeiro e único que tenta interpretar qual que é aquele quebra-cabeças. E os mandamentos eram reverenciar o Deus, louvar o Deus e depois ter uma demonstração de fé. Um negócio basicamente religioso, que o Deus parecia ser aquela estátua sorridente e bizarra, mas sim, aquilo tudo era um quebra-cabeças. A primeira coisa que era venerar, ele logo descobre que é se abaixar. Se você está muito alto, se você tenta fugir e tudo mais, você acaba sendo morto com nenhum esforço. Então, quando todos se abaixam, a estátua já abre aquele sorriso macabro, maravilhoso, que eu admito que nas páginas eu achei que o traço ali, o enquadramento na página, deu um impacto maior, mas no anime ficou também muito bom. E aí a gente vê que teve uma reação, teve uma aprovação bizarra, de que o que eles fizeram estava certo, mas não acabava neste ponto. Porque tinham mais dois outros passos. O segundo passo, que era para louvar, eles ficam ali um pouco confusos. Tem um cara religioso que começa a louvar como se fosse na sua igreja. É claro que não dá certo, porque o louvor tinha que ser naquele esquema, naquele quebra-cabeças, para aquele Deus. Depois que ele larga a Juhi e ele vai para uma outra estátua, porque tinha que estar um em frente a cada e não os dois juntos, ele, em mais uma demonstração de altruísmo, sendo fraco pra caramba e sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, para em frente a estátua errada, vem um escudão, bate na perna dele, se arrastando com uma vontade de sobreviver absurda desde o início, ele chega ali para produzir o louvor. Eu acho interessante que solo leveling, nessa parte, eles mostram, sim, bastante da visceralidade desse mundo, não apenas porque quando a gente vê uma história de aventura, geralmente queremos esse tipo de emoção, esse tipo de consequência, não apenas tragédia por tragédia, mas, poxa, é um mundo que tem portais, monstros e perigos, então bora ver a consequência de você não conseguir lidar com esses perigos, mas também porque quebra padrões de, de repente, você ter uma história que já começa esperançosa e joga muita destruição, decepção na sua cara e para quem nunca leu, talvez quebre, inclusive, muitas expectativas. O protagonista, ele não consegue salvar as pessoas, porque não depende apenas dele, quer dizer, depende pouco dele. Ele não tem voz o suficiente para trazer aquela esperança ou confiança nos outros para que eles fiquem ali, por exemplo, quando eles devem ficar. No desespero, ele consegue depois direcionar a galera para as estátuas de instrumento, percebendo que elas não atacavam e quando chegava cada um em uma delas, elas iam produzindo um som, portanto, um louvor que se completo, inteiramente tocado, a estátua teria o seu segundo mandamento, na verdade, cumprido. Só que até chegar ali, um cara precisou ser esmagado, o outro precisou ser queimado, e as pessoas, elas agem de maneira não apenas impulsiva, mas também egoísta. Pensa comigo, por que que eles estavam nessa sidequest, ou seja, nessa missão paralela, dentro de um portal de uma dungeon inicialmente de rank D? Pensando um pouquinho mais lógico aqui, como próprio protagonista, é porque se eles forem enfrentar, não conseguem, mas tem que ter uma maneira da galera rank E, D, C, B, passar por esse desafio sem morrer, se eles usarem algo que vá além das estratégias de força e poder e de rank ali, que normalmente os categorizam. O que acontece depois, que é o tenha fé, é uma demonstração de fé, é a parte que eu acho mais intrigante, porque vem justamente, de novo, e bem assim evidente, essa falta de apelo, confiança, essa falta de vínculo coletivo. Por que eles precisam não demonstrar a fé sacrificando alguém? Então não é tão simples. Vamos lembrar de novo que é uma quest paralela para que eles consigam sobreviver se jogarem ali os pontos da maneira correta. Vocês podem sobreviver, mas tem que demonstrar fé, ou seja, serem colocados ali numa situação, num panorama super mortal, que você pode morrer muito facilmente, mas se você seguir as regras, confiar em você e neste Deus ali, você vai sobreviver. Então quando eles vão para perto do altar, chamas vermelhas se acendem, que correspondem exatamente à presença de cada um ali. E chamas azuis começam a fazer uma espécie de contagem regressiva, e o que o protagonista sugere, que eu acredito que seja verdade sobre todo aquele local, toda aquela dinâmica final, é que quando acabasse aquela contagem das chamas azuis, eles sobreviveriam e todos iriam embora. Porque nessa etapa final, a porta se abriu. E se eles todos olhassem para as estátuas que estavam ao redor deles, indo em direção a cada um, elas não se moveriam. Ou seja, eles precisavam da presença de cada um, para demonstrar fé, e para terem olhos o suficiente, para que não chegasse uma estátua ali, e matasse todo mundo, ou alguns deles, antes das chamas azuis se apagarem. Mas como que eles fazem isso? Se na real, mesmo da mesma guilda, eles vão para as missões, pensando na própria família, pensando no próprio dinheiro, no próprio benefício, nos próprios lutes, o que eles vão pegar. Não rola. Amizade ali, talvez, que a gente consiga ver até esse ponto, é mais da Juhi, com o Sun, que é o protagonista, e um próprio senso de compromisso, de honra, talvez, do próprio líder, se responsabilizando pelo que estava acontecendo ali, com todos eles. Mesmo que o líder, tivesse contrário, a decisão de entrar nessa quest paralela, desde o início. Na hora do aperto, o Kim, e qualquer um ali que estava vivo, eles começam a cobrar, verbalmente, ou talvez inconscientemente, aquele cara, que decidiu que, mesmo que por voto coletivo, eles se meteriam nessa roubada. E um por um, eles vão saindo, isso depois do cara ter perdido a perna. Na última etapa, ele vai sendo abandonado, como eu disse, um por um, porque estão com medo, e sabendo, depois da primeira que escapou, que a porta ia fechando, à medida que eles passavam. Então, existiria sim, algum ponto, que algum deles, no mínimo, seria sacrificado. Mas, e aí? Como é que faz, se sobraram os três no fim, o líder, Juhi, e o sangue, e a menina não consegue mais fazer nada, não consegue andar, porque usou toda a mana, para tentar ali, dar uma recuperada, ou uma segurada, em todo o sangramento, no local da perna, que o protagonista perdeu. Como é que faz? Não dá. E em mais uma demonstração, de que às vezes, a força interior, não está nem um pouco ligada, ou nunca está ligada, a qualquer força externa, que exista, Jin Woo fica, enquanto o líder, sai com a sua amiga, em direção à porta, que se fecha, e deixa ele, aí sim, no meio de uma cena de sacrifício, bizarríssima. Isso é porque, os três tinham sido ainda, abandonados, e me desculpem, que esse vídeo é um pouco mais confuso, que o normal, porque já é de madrugada, e eu estou gravando. Pelo Kim, que chorou, e disse, e admitiu, ele sabia, que eles estavam ali, de alguma maneira, pelos esforços, chutes, perspicácia, do cara que ele não valorizava, nem um pouco, que era o Sam, e mesmo assim, ele tinha que ir embora, porque ele tinha família, né? Não dá para ficar ali, chora para caramba, e vaza. Beleza, ele foi de uma forma passional, ele tentou sobreviver, muitas vezes, em momentos de pressão, acredito que, grande parte dos seres humanos, que saem de nós, que estamos aqui, falando coisas valorosas, pressionados, acabaríamos fugindo, sendo corrompidos, pelo próprio medo, pela própria ganância, pela própria insegurança, mas é claro, que isso coloca, um paralelo muito grande, entre os que sobraram. O líder que ia se sacrificar, a amiga que não queria abandonar, o próprio amigo, e por fim, o protagonista, Jin Woo, que se sacrifica ali. Não apenas porque ele estava sem perna, não podia carregar a amiga para fora, mas porque, para ele, era sim uma possibilidade, ser o que morreria, no final das contas. em todo momento, ele estava lidando com essa perspectiva, com essa chance, com esse risco de morte, em cada uma das missões dificílimas, para ele, e fáceis para o outro, que ele participou em todas as jornadas, como um caçador. Quando ele fica ali, começa a ser arremessado, de um lado para o outro, o interessante, é que ele não é um cara, tão altruísta, a ponto de não ter raiva, do que foi o último responsável, para eles não terem conseguido, ficar até o fim das chamas azuis, para terem uma demonstração coletiva, de fé. Ele lembra do Kim, e de como as palavras dele, para o protagonista, soaram hipócritas, que é assim, você valoriza, você sabe que eu te ajudei em alguma coisa, e aí você tem família, eu também tenho família, e aí vem uma mínima inclusão, que aconteceu também, neste episódio, que é justamente mostrando, a família do protagonista, ou como ele também, estaria deixando coisas para trás, o tratamento da mãe, que está ali desacordada, a irmã, que está sempre esperando, que ele volte de alguma maneira, mesmo que ferido das missões, e que ficariam completamente desamparadas, porque ele não pensou ali, em fazer um bonzão seguro de vida, antes dessa tragédia acontecer, porque ele se sacrificou pelo grupo, aqueles que se mataram, para tentar chegar perto da família, fizeram uma escolha, e acabaram indo embora, por impulso, por qualquer motivo que seja, mas naquele momento final, tinha a chance, de todos sobreviverem, e um não confiou no outro, o Kim não confiou em ninguém, e quis se salvar, porque viu o outro se salvando, e aí não ligou para os companheiros, que ficavam para trás, o ápice, é claro, do episódio, é a gente ver, que o protagonista, foi mais perforado, sangrado, jogado, esmagado, carne moída, rolando, e sangue para lá e para cá, eu nunca acho que esses animes, são extremamente visuais, viscerais, no sentido gráfico da coisa, a gente vê muito sangue, um membro para cá, para lá, mas não tem tripas, que eu acho que é a parte mais nojenta, mas é claro, que é pesado, no sentido, bem, narrativo, no mínimo, que ele estivesse sendo, literalmente, torturado, e quando você tem certeza, que ele vai morrer, ou que ele vai despertar um poder, não é exatamente o que acontece, aí vem a telinha, que mostra, opa, temos aqui mais referências de jogos, e a mais literal possível, elas passam super rápido no anime, se você der pausa, dá para ler melhor, mas as telas dizem o seguinte, você desbloqueou a missão secreta, não me lembro agora, qual o termo que ficou na tradução oficial, vou deixar aqui embaixo, e a gente já vê então, que peraí, ele cumpriu todos os requisitos, estava escrito ali, ou seja, ele fez os três mandamentos, mas ele cumpriu a missão, então, ele foi o único, que cumpriu todos os requisitos, e aí ele tinha um tempo, resumido, para aceitar, a nova missão, que ele recebeu, paralela, brinde, extra, porque ele estava com o corpo, todo cagado, mas a gente não tem como, no mão a, pensamentos em off, do personagem aparecendo, enquanto ele lê, essas telas misteriosas, de game, aparecendo na sua cabeça, no leito de morte, mas vamos lá, dá para a gente supor, no mínimo, ou eu estou afirmando para vocês, que ele estava sim, de alguma forma, consciente, mesmo que no limbo, quase no vazio, de um, está valendo cada uma, daquelas telas, entendendo que ele tinha que aceitar, ser jogador, ou não, dessa nova quest secreta, se ele não aceitasse, ele ia morrer, então, naturalmente, ele aceita, sem saber, o que ele esperaria, dali para frente, será que ele simplesmente vai acordar, e vai ser, opa, agora eu sou um cara fortão, um típico despertar de poder, de um dia para outro, que salva, aquele nosso mocinho, como a gente vê muito por aí, será que vai seguir, mais uma questão, de game, de upgrade, como será, essa jornada, de Sanjin Wu, e me desculpem, se eu falo nomes errados, é nome coreano, que bom que mantiveram, os nomes originais, mas aí vocês vão me ver, cometendo umas gafas, por aqui e ali, tudo bem, mas o que você achou, desse novo episódio, eu achei ele, muito mais empolgante, é claro, esperado, porque adaptou uma parte do mangá, que é marcante, icônica, que muitas pessoas, se interessaram em solo leveling, na época, do mão-á principalmente, que tem a parte visual, não apenas a novel, a partir deste sorriso macabro, dessa cena louca, desse virar de chave, que levou para algum lugar, inesperado, o protagonista, e agora, finalmente tivemos essa parte, agora, finalmente, talvez, aqueles que gostam, desse tipo de história, se interessem um pouco, por curiosidade que seja, pela história de solo leveling, que tem muito a acontecer, ainda nessa temporada, se vocês quiserem, eu volto para comentar, no nosso, sem nome, ainda, sábado, comentando, solo leveling, aqui neste canal, eu vou falar uma coisa, gente, que talvez eu fale, depois melhor em rede social, num vídeo, não sei, mas é muito importante, a gente alinhar expectativas, de acordo com o que a história, te propõe a entregar, eu não diria para você esperar de solo leveling, mais do que uma história, que tem este universo de dungeons, com referências a games, batalhas, mortes aqui e ali, uma construção interessante, em relação a níveis de poderes, e forças, estratégias, mas não, uma história profunda, para você abrir o dicionário, e ficar tentando entender aquilo, paralelamente, a um livro de construção, narrativa e roteiro, dentro desta proposta, solo leveling, entrega um ambiente, muito interessante, sim, especialmente, nesse começo, que é extremamente dramático, e chamativo, então, até aqui, para mim, está sendo uma excelente pedida, chamada, vamos ver como a história, continua sendo adaptada, nos próximos episódios, das próximas semanas, e se vocês quiserem, estarei aqui, comentando, espero eu com mais calma, com todos vocês, episódio a episódio, desculpem por todo esse atraso, gravação aqui, de última hora, áudio meio estranho, e espero vocês, em todos os próximos vídeos, neste canal, que saem de outros assuntos, inclusive, vlogs interessantes, no Japão também, espero vocês, nos próximos vídeos, tchau, tchau.